Naninha, você tá bandida, cachorra de raça Comei uma bala que me deixou excitada Eu dei uma mamada, aquela babá de costume Eu já tô loucura aqui, tô vendo um vagalume Tomei uma balinha de coração, eu sento gostoso como do tesão Descendo e subindo na sua piroca, acho que eu tô tendo uma alucinação Puxa meu cabelo, dá tapa na bunda, toco na colchela Me chama de puta, é tanta piroca que eu fico maluca Vou sentando nela, fazendo abertura Puxa meu cabelo, dá tapa na bunda, toco na colchela Me chama de puta, é tanta piroca que eu fico maluca Vou sentando nela, fazendo abertura Prova na balinha que é de coração Derrete na boca e te dá atenção Hoje eu vou te dar, não acostuma não Hoje eu vou te dar, não acostuma não Traz a minha balinha que é de coração Derrete na boca e te dá atenção Hoje eu vou te dar, não acostuma não Pois é, você ainda não acostuma, não Não acostuma, não Minha balinha de cor Minha balinha de cor Quer provar, quer provar Minha balinha de coração Minha balinha de coração Minha balinha de coração Minha balinha de coração Gamadinho, gamadinho, nozidinho de morango Casa do jequinha, põe batom que eu tô beijando Essa balinha que tu quer beber pode entrar na fila Ela bate forte e o teu corpo arrepia Papalo, banana, o dedinho caramelizando Bota o gostosinho, você vai ficar babando Tem balinha pra você e também tem com seus amigos Unido, lida, quem vai querer brincar comigo? Prova minha balinha que é de coração Derrete na boca, enche da tensão Hoje eu vou te dar, não acostuma, não Hoje eu vou te dar, não acostuma, não Usa minha balinha que é de coração Derrete na boca, enche da tensão Hoje eu vou te dar, não acostuma, não Hoje eu vou te dar, não acostuma, não Não acostuma, não Minha balinha de coração Minha balinha de coração Quer provar, quer provar